Esporte MS ponto com ponto BR Futebol é aqui na R.W.R. Rádio Web Regional Fernando Blanc O Volkens, ele alçou a bola da grande área Ninguém foi nela ou foi, se não pegou a bola, pingou na pica na área Subiu e quase encobre o goleiro, o ataque bateu no escanteio A corpança de lateral do Volkens foi pela direita E aquele coca-bol, jogou na área, a bola quicou na grande área E o goleirão quase caiu, teve que espalmar pra cima do gol Esse canteio Aqui pela direita, a R.W.R. colocou o do pica na área Pro gol 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 No card Vai cobrançando o escanteio pela direita, a bola da pequena área Bola da pequena área, subiu mais que todo mundo Subiu mais que todo mundo ele, Olamar E colocou de cabeça lá dentro Tá lá dentro Faz 1 a 0 no ponto de escanteio O Namai é o nome dele, o João Gabriel Corrigindo, quem fez o gol foi o Nelson, camisa 16 do Cardiff O Nelson subiu no meio da defesa de todo mundo E fez o gol 1 Cardiff, 0 Fulham E o Fulham vem saindo Vem saindo, bola da grande área Pode ser um empate Pro gol 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 O Fulham quebrou Mal comemorou O cara de um fio gol Ele saiu A bola veio do lado direito pra pequena área E o Quebano no meio da zaga Tomou de assalto, de bandido Tocou De pé direito pro gol Empata o jogo Tá empatado o jogo 1 a 1 Tá lá dentro O Quebano é o nome dele Mal comemorou O cara de um fio E o Fulham empata João Gabriel Jogada toda pela direita Na saída de bola O Ray na direita Cruzou na área E o Quebano só empurrou Com a defesa Toda desatenta do Cardiff Empate 1 a 1 Futebol é aqui Na R.W.R. Rádio Web Regional O lateral Aqui o lateral vai jogar bola Lá na grande área Já alçou bola Lá na grande área De cabeça Tira Pode ser pro gol Defender o goleiro Remote Gol Gol Oado é o repeteco É o repeteco do primeiro gol do Cardiff O Valky Com o lateral da grande área Tem a cabeçada, rebote E ele que acabara de entrar Tully Tully Rente a trave esquerda De virada de pé direito Botou lá dentro O Hugo acabara de falar Tem que primeiro fazer Um para depois correr atrás do outro E o Cardi faz dois a um Dois minutos do segundo tempo Aos dois do segundo tempo Tá lá ele que acabara de entrar Tom Lee Dois a um é o nome dele Ô João Gabriel O Cucabó como chamamos Do Vox deu resultado Cobrança de lateral na área Aí a bola Hector Camisa três do Fulano cabeceou A bola rola para o Lange Que cabeceou o goleiraço O Rodak fez uma defesaça Queima a roupa E aí sobrou para Tom Lee Camisa dezessete Fazer o segundo do Cardiff Dois Cardiff Um Fulano Esporte MS ponto com ponto BR E aí